Atenção senhores do Brasil, aqui é o convênio Aerojaxo com asas e flaps, vamos ver aqui o presidente William vai dar a decolar aí o seu bimotor, bimotor, olha isso, isso aí é desde o tempo de Noé, dá para ser Isabel, você tem quantos anos esse avião, derrubou quantas vezes? Rapaz, só umas duas para ajustar, só para ajustar, respeite, e é porque o Spitfire é igual a orelha de freia, tem que ter o voo dele, olha aí, olha aí, olha aí, 1.500 motor, atenção senhores do Brasil, decolagem aí, bimotor aqui no Aerojaxo, tudo bem que trimado mano, todo trimado ele, tá todo destrimado aí, é, tá cabrando muito, é, trima na hora, é, trima na hora, trima na hora, eu quero ver o pouso aqui, vai pousar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.